O que é a história do Brasil? A 1945, 15 anos de história, resumida na personalidade de Getúlio Vargas, uma pessoa que possuía múltiplas facetas, múltiplas características, tentava dialogar com os partidos e ao mesmo tempo era tido como um ditador e como de fato um ditador. Entrou no governo como um golpe e no meio do próprio governo deu um outro golpe, que é o golpe do Estado, o Estado Novo. Aí agora eu pergunto, isso estava ocorrendo no Brasil, o Estado Novo, Getúlio Vargas. E lá fora, o que estava de fato ocorrendo? O que estava ocorrendo no mundo enquanto Getúlio Vargas estava na presidência do Brasil? Então é justamente essa linha aí, essa vertente que a gente vai dar um pulo agora desse mesmo período, tá? 1930 a 1945, é esse mesmo período. Só que em uma perspectiva diferente. Não vai ser a história do Brasil em si. Vai ser a Europa. Então você vai falar desse período que estava ocorrendo na Europa, aí vai trabalhar hoje. Que é justamente as origens da Segunda Guerra Mundial. Um dos maiores, um dos maiores não, perdão. O maior conflito da história da humanidade, ok? A Segunda Guerra. Hoje, perceba, eu dividi esse conteúdo que é bem extenso, um pouquinho complexo, mas nada de impossível, né? Vou deixar bem mais claro aqui, uma linguagem bem clara pra vocês. Eu dividi a Segunda Guerra em três videoaulas, tá? Esse primeiro, a gente vai entender os motivos, entenderam? Os motivos que levou à Segunda Guerra Mundial. Quem eram os países, né? Que começaram a se organizar. O nazismo, o fascismo. Nessa primeira aula, que é a aula de hoje. Na segunda aula, a gente vai trabalhar o desenvolvimento em si. Como se deu o conflito mesmo, de fato, né? A quebradeira, as pauladas, como se deu. E a última aula é as consequências, ok? Então, três videoaulas sobre a Segunda Guerra, tá bom? Aí vocês vão colocar na página 130 do livro de dados de vocês, pra que tá chegando agora. Prazer. Sou Marcos Paixão, professor de história de vocês, tá bom? Vamos lá. Aí eu lanço aqui pra vocês. Onde tudo começou? Não é onde a história da humanidade começou, pessoal. Não é isso não. Mas onde a Segunda Guerra, de fato, começou? A guerra, pessoal, começou bem antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. Já começa daí. Mas eu vou tentar sintetizar um pouco. Vou dizer pra vocês que, de fato, a Segunda Guerra Mundial, ela só existiu por causa da Primeira. Claro, né, professor? A Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas a Segunda Guerra Mundial, ela só vai se desenvolver. Só vai surgir por causa da Primeira. E eu vou deixar claro isso aqui pra vocês, tá bom? Vamos lá. Primeiro, vamos sair do Brasil e vamos para a Europa. É na Europa o centro das tensões. É na Europa o centro das discussões. Se vocês pararem pra observar aqui, nesse mapa, né, que é a Europa, vocês vão perceber algumas bandeiras ali em Inglaterra, Estados Unidos, França, perdão, Rússia, né, e tantos outros. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês aqui é que a guerra houve os motivos gerais e os motivos específicos. Primeiro, os motivos gerais. A insatisfação com a ordem internacional no pós-Primeira Guerra. O que isso quer dizer? Lembra que eu deixei claro pra vocês aqui que a Alemanha, ela saiu com o status, vou botar reticências, vou botar reticências, vou botar aspas, reticências, vou botar aspas, porque perdida. Saiu com o status de perdida. Não é bem perdida, mas saiu com o status de perdida. E aí, por quê? Por causa do Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um documento feito pelos países que se envolveram na guerra, acusando e imposicionando que a Alemanha assinasse o Tratado e, ao mesmo tempo, reafirmasse que a guerra, a Primeira Guerra Mundial, só surgiu por causa da Alemanha. Isso é ideia do Tratado. Reconhecer que, de fato, a Alemanha foi a perdedora e que, por isso, ela tem que pagar algumas multas e algumas indenizações. Ok? Segundo motivo, a Grande Depressão Mundial. A Grande Depressão, como assim? Todos os países saíram da Primeira Guerra destruídos. Aí, pra tentar completar, temos, em 1929, que eu trabalhei com vocês aqui, a crise da Bolsa de Nova York. A Europa vai afetar, então, tudo isso vai contribuir. O fracasso do sistema de segurança coletiva. Que fracasso é esse? No Tratado de Versalhes, lá tem uma cláusula que dizia que todos os países iriam fiscalizar a Alemanha para que a Alemanha não voltasse a crescer e não voltasse a produzir armamentos. Política de ângulo francesa de apaziguamento. Que apaziguamento? Lá, no Tratado de Versalhes, que a Alemanha assinou, aceitando as causas, existia uma polícia de apaziguamento. Ou seja, a partir daquele momento, a Alemanha não poderia incentivar e nem desenvolver nenhum conflito na Europa ou em qualquer parte do mundo. Mas, houve um fracasso. Porque eles não fiscalizaram. Nas caladas, em formato de silêncio, a Alemanha produziu. Então, nós temos as concessões dos países agressores para evitar uma guerra entre eles. Qual é esse? O Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes estava lá nas cláusulas que era proibido qualquer país a iniciar uma outra guerra, um outro conflito. O Tratado de Versalhes era claro. Esses daqui são os gerais, tá, pessoal? Os motivos gerais da Segunda Guerra. Aí temos aqui os motivos específicos da Primeira Guerra. Ou, perdão, os objetivos específicos da Segunda Guerra. A política externa da Alemanha nazista. Vocês já sabem que a Alemanha, ela era um país que estava se desenvolvendo gradativamente, por mais que ela saiu como status de perdedora, né? Mas na década de 20, na década de 30, ela se desenvolveu de forma a nível de ser reconhecida por outras nações. Quem estava no poder? Hitler, Adolfo Hitler, que vai fundar a lei, que vai aderir ao partido nazista. Vocês já sabem. Segundo ponto, destruir a ordem europeia criada pelo Tratado de Versalhes. Esse aqui é o objetivo da Alemanha. Alemanha tinha como questão, um dos seus objetivos, destruir o Tratado de Versalhes, o documento assinado por ela mesma, sobre a Europa. Ok? Estabelecer a hegemonia da Alemanha na Europa. O que é hegemonia? Poder, expansionismo, território. Então, a Alemanha, a cada dia, estava expandindo o seu território. Mas só que esse processo de expansão estava invadindo o território de outros países. Isso se chama a política espacionista. Aliás, perdão, expansionista. Então, essa política, aos poucos, estava fazendo com que os países vizinhos da Alemanha, se reunissem e reivindicar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes dizia que a Alemanha não poderia se desenvolver a nível de invadir um outro território. E por que agora está desenvolvendo? Entenderam? Então, percebam. Aliás, vai obter um espaço vital. Esse espaço vital, para vocês melhores entenderem, pessoal, está na página 133 do livro de dados de vocês. que é quando, em 1938, a Alemanha vai anexar o seu território à Áustria. É justamente isso, o espaço vital. É a partir daí que a Segunda Guerra Mundial começa a mostrar suas unhas, os seus desenvolvimentos, por meio da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial criou, no final, o Tratado de Versalhes. A Alemanha gerou um revanche na Alemanha. E esse revanche vai fazer com que a Alemanha alimente a sua nação, que os líderes políticos, sobretudo Hitler, alimentou a sua nação a mostrar para o mundo que a Alemanha não era perdedora, como dizia o Tratado de Versalhes. Então, temos aqui, pessoal, justamente o quê? A primeira questão, um dos primeiros motivos globais. A Segunda Guerra, ela vai se desenvolver, antes de mais nada, pelo revanchismo alemão. A partir do descontentamento do Tratado de Versalhes, que foi assinado no final da Primeira Guerra Mundial. Mas, afinal de contas, como é que Hitler fazia para colocar os alemões contra a Europa, contra o mundo? Como é que Hitler fazia? Através das propagandas. A propaganda nazista na Alemanha era diária. As imprensas eram totalmente controladas. Tudo que ia ser publicado era sobre Hitler. Era sobre os bons feitos de Hitler, sobre os bons feitos da Alemanha. E isso foi enriquecendo, foi convencendo os alemães que eles aderiam à guerra. A Alemanha tinha um dos exércitos mais poderosos do mundo. Sua força bélica era extraordinária. Então, a Alemanha, ela por si só, era suficientemente, tinha capacidade suficiente para bater de frente com qualquer outro país com qualquer outro país da Europa lá na década de 1930, sobretudo, no final de 1930. Além da imprensa, existia, aí na página do livro daquilo de vocês também, pessoal, na página 131, inclusive tem uma atividade lá para vocês responderem sobre isso, existia a teoria da raça ariana. O que é a teoria da raça ariana, professor pessoal? Era uma teoria que era colocada em prática por meio de quê? Por meio da propaganda. Uma mentira que se repete várias vezes, como já falei para vocês, se torna verdade. Então, existia uma teoria da superioridade. O que é a teoria da superioridade, professor? Que existia uma raça, uma nação que era superior a todas. Hitler propagava isso diariamente, que a nação alemã era superior a qualquer outra nação europeia por meio da teoria da superioridade ariana. Toda vez que vocês ouviram a raça ariana, vocês sabem que está se relacionando à raça pura, à raça alemã. Ariana foi um termo criado pelo cientista da época para definir a nação alemã. Alemãos puros, sem influência. Então, a propaganda e o crescimento da Alemanha fez com que os cidadãos aderissem a essa ideia. E o que é que o arianismo fazia, afinal de contas? Em meados do século XIX, o diplomata e escritor francês Conde de Jobinal propôs o conceito de raça ariana, defendendo a superioridade dos brancos sobre os negros, amarelos e semitas. O que é semitas? Os judeus, por exemplo. Então, Hitler vai pegar esse conceito e vai dizer que a raça alemã, ela é superior aos negros e aos amarelos e aos semitas. O que é que vai ocorrer? Hitler, antes mesmo de começar a segunda guerra mundial, ele vai perseguir pessoal, os homossexuais, as prostitutas, os negros, os judeus. Por que os judeus? Porque Hitler, a hipótese que Hitler acreditava que a Alemanha tinha sido traída na primeira guerra, perdida na primeira guerra por causa de um judeu. Isso é apenas uma hipótese pessoal. Pode ter ocorrido ou pode não ter ocorrido. Mas, ele vai perseguir. Então, para vocês terem ideia, a segunda guerra mundial foi responsável por criar os campos de concentração. O que eram os campos de concentração? Eram espaços onde os judeus, negros e amarelos, pessoas que não eram alemãs, sobretudo esse grupo, negros, judeus e amarelos e semitas, eles eram colocados nesses campos de concentração e, aos poucos, eram eliminados. tanto pelo fuzilamento, enforcamento, como pelas câmeras de gás. Eles eram mortos. Professor, que crueldade, sim, de fato, que crueldade. Inclusive, está até a carinha ali embaixo, a figurinha. Mas, essa foi uma realidade triste da história e que, de fato, ocorreu. Então, quando se fala do nazismo, automaticamente, qualquer pessoa que conhece essa história se assusta. porque o nazismo alemão, como também o fascismo na Itália, foram responsáveis, juntamente com outras questões políticas e econômico-social, por desenvolver o maior conflito da história da humanidade, matando mais de 15 milhões, 15 milhões de pessoas. então, vocês percebem muito bem. É a partir daí que começam, justamente, os países a se desenvolverem. Os países, a partir daí, eles começam, pessoal, justamente, a criar suas próprias estratégias de defesa. Já como a Alemanha está crescendo, já como a Itália está crescendo, já que o Japão está crescendo, o Japão, ele vai apoiar, pessoal, a Alemanha. Enquanto, de um lado, a Alemanha está crescendo, invadindo os territórios, o Japão, lá na Ásia, também estava invadindo outros territórios vizinhos e estava crescendo. O Japão, ele vai se aliar à Alemanha. A Alemanha vai se aliar a quem? A Itália. Professor, e por que essa relação? Eram as relações que eles tinham, as relações econômicas, como no caso ocorreu, por exemplo, no ano passado, do Brasil, sobre o Irã e os Estados Unidos. Alguns países começaram, pela relação econômica e política, começaram a se relacionar. Ah, eu apoio os Estados Unidos. Outros países começaram a apoiar o Irã e assim é o efeito dominó. É o efeito dominó. No final, formam o grupo. Então, a partir dali, cada país começou a criar suas próprias estratégias de defesa. Caso o inimigo ataque, eu já estou preparado. Mas como preparar se os outros países ainda estavam perpassando pelas dores da Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial terminou em 1909. No final de 1908, mas teoricamente, pelo Tratado de Versailles foi em 1919. A Segunda Guerra foi em 1939, 20 anos. Alguns países estavam ainda se reconstruindo. Mal estavam se reconstruindo e já vinham a outra guerra. Então, a partir daí, se formaram lá na Europa dois grandes grupos. Dois grandes grupos. Como também da Ásia. Da Ásia, pegamos como representante somente o Japão. Ok? Então, dois grandes grupos. Temos os países do eixo, que é a Alemanha, a Itália e o Japão. Esses três países, característica semelhante, política expansionista. Pode colocar aí. Países do eixo, característica semelhante, política expansionista. Estava no processo de crescimento, de invasão de outros territórios. A Alemanha vai invadir todo o seu território em torno, tornando alemão. Do outro lado, o Japão também. A Ásia, quase toda, já era japonesa. A Itália, nem se fala. Nem se fala. Aí, temos os países do eixo e os países aliados. Os países aliados, nós temos Inglaterra, França, Estados Unidos e a União Soviética, que hoje, atualmente, é a Rússia. É a Rússia. Ok? O grande destaque daqui, do país do eixo, eu ressalvo a Alemanha, que era uma das mais poderosas. e dos aliados, aqui, eu destaco a Rússia. Ok? Que era tanto a Rússia como os Estados Unidos também, pessoal. Que era um dos mais poderosos. Por exemplo, se a Inglaterra fosse bater de frente à Alemanha sozinha, a Inglaterra não conseguia. Se a França fosse bater de frente à Alemanha sozinha, a França não conseguia. Então, juntou-se a força dos aliados para combater os países do eixo. Entenderam? Então, percebam. Aqui, eu trago para vocês de forma bem dinâmica, a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui abaixo a Europa, a Ásia e aqui nós temos o Brasil. E vocês podem estar se perguntando, professor, que o Brasil não participou da Segunda Guerra? Participou. Mas ele participou não no início. O Brasil só vai participar da guerra já quando a guerra está sendo desenvolvida, já quando a guerra está ocorrendo. É quando, de fato, já o desfecho final, o Brasil entra. Entenderam? E aqui, professor, no Brasil, vamos pensar. Aqui no Brasil, quem está no poder? Getúlio Vargas, 1939, né? Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tinha a característica com quem? Que eu deixei claro para vocês a semana passada. Ele tinha a característica com Hitler. Ele teria a característica com o fascismo. Então, o que vai ocorrer? Isso vai gerar aqui uma outra guerra no Brasil, mas de menor porte. Era justamente sobre os movimentos sociais contra Hitler. Eu indico um filme para vocês, vocês podem até anotar aí, anotar no seu caderno, é o filme Olga, Olga Benário. Tá bom? Esse filme Olga Benário, ele é bem legal. É um filme que vocês vão perceber, né? Que tem com personagens brasileiros e vai mostrar a relação entre a Alemanha e o Brasil. Tá? Sobre o nazismo e o Brasil. De como o Brasil apoiava o nazismo. Ou seja, Hitler aqui no Brasil, aliás, perdão, Getúlio Vargas aqui no Brasil perseguia judeus e enviava para a Alemanha. Quando chegar na Alemanha, os judeus iam para onde? Para os campos de concentração. Então, 1938, todos os países com as armas apontadas. Qualquer agulha, qualquer foguinho, qualquer questão, era motivo de guerra. Os motivos já tinham sido acontecidos. Então, só faltava um estopim. É a mesma coisa de você subir em uma árvore. Qualquer mordida de algum inseto, você pula. E você pula para uma guerra. Mesmo assim, é a Segunda Guerra Mundial. Os motivos já tinham ocorrido. Os países já estavam organizados. Eixo e aliado. Só faltava apenas um único motivo. E o único motivo foi justamente o quê? A invasão da Alemanha sobre quem? A Polônia. A partir daí começa a carta, a declaração que a gente vai trabalhar na semana que vem. Ok, pessoal. Na verdade, de hoje a 15. Isso significa basicamente, que na próxima semana eu vou trabalhar com vocês, a história estava em alguns aspectos culturais, na diversidade da cidade, nada mais que justo. Aí vocês vão perceber que a invasão da Polônia em agosto de 1939, isso vai gerar uma reviravolta internacional. E essa reviravolta vai desencambiar a Segunda Guerra Mundial. Tá bom, galera? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Muito bem. E hoje a gente encerra a nossa aula de hoje. Espero que vocês fiquem em paz, fiquem bem. Não esqueçam de fazer atividades, está logo aqui abaixo. Assista o filme, tá, galera? No YouTube encontra Fácil, Fácil, Fácil. Você botar assim, Olga, filme, Olga. É rápido, é só 1 hora e 50 minutos. Muito bom, muito bom mesmo o filme. E vocês vão compreender, vão assimilar mais ainda o próprio conteúdo aqui. Vai falar sobre a Segunda Guerra, vai falar sobre a realidade do Brasil, sobre Getúlio Vargas. Agora é assim, não posso negar pra vocês que é um filme intenso. Tá? Vocês vão ver de fato, na prática, como ocorreu o holocausto dos judeus. Como mais de 15 milhões de pessoas foram mortas. Tá? Então, a minha mensagem de hoje é justamente aquela. A gente só vence o amanhã se não desistir do hoje. Eu espero que vocês fiquem bem, eu fiquem em paz. comentem o que vocês acharam da aula e logo aqui abaixo está a atividade de vocês. Tá, galera? Do mais, até a próxima aula. Espero vocês com certeza aqui. E do mais, até breve. Tchau.